Tá liberado, meu irmão. Muito bem, assinante Terra Negra, vamos à segunda aula de globalização. Hoje a gente vai falar sobre a questão do capitalismo industrial fossilista, que marca um segundo passo no avanço do processo de globalização. Só resgatando, a globalização como conceito, como tratado lá no primeiro vídeo, é um processo de expansão do capitalismo em escala global. E o capitalismo industrial, ele fortaleceu todos esses mecanismos que já estavam desenhados no capitalismo comercial, na famosa acumulação primitiva de capitais. Falado? Olha só, ponto de partida. Capitalismo fossilista, o que significa isso? Então, quer dizer, todas as revoluções industriais, em especial, se pegarmos a primeira e a segunda revolução industrial, elas estavam baseadas em grandes transformações da matriz energética. Temos a introdução da era fóssil, com carvão mineral, com petróleo, com gás. E isso vai fazer o quê? Isso vai mudar toda a estrutura de transformação de matéria-prima. Ou seja, qual é a diferença da atividade industrial para atividade, por exemplo, artesanal ou manufatureira? Nós ganhamos em escala de produção, nós ganhamos em escala de transformação. Se eu ganho em escala de produção e transformação, eu preciso de cada vez mais matéria-prima. E óbvio que preciso de cada vez mais energia. E também se produzo em grande escala, preciso cada vez mais de consumidores. Então, essa é a lógica da expansão capitalista dentro das revoluções industriais. As potências centrais, que largaram na frente na corrida mercantilista, que se posicionaram como centros da economia capitalista, vão buscar novos mecanismos de exploração a partir das chamadas relações imperialistas. E sabemos que na primeira revolução industrial, o grande centro de acumulação vai ser a Inglaterra, e na segunda revolução, passando aí a ser os Estados Unidos, o grande centro hegemônico capitalista. Esses países empreendem, pessoal, uma ideia de exploração de matérias-primas e mercados consumidores. Por quê? Porque a quantidade energética envolvida é cada vez maior. Paralelo a esse processo, vamos ver também uma revolução do sistema de transporte, ou dos sistemas de transporte. Porque a revolução industrial inaugura o sistema ferroviário, depois o avanço da indústria naval, a difusão da indústria automobilística e do rodoviarismo na segunda revolução, o aeroviarismo. Então, os sistemas de transporte avançando formam aquilo que a gente chama de fluidez espacial. Olha esse conceito. Nós temos fluxos cada vez mais rápidos, com custos cada vez menores, e com capacidade de carga cada vez maior. Isso vai comprimir as distâncias. Isso vai comprimir as barreiras geográficas. Então, essa é uma das grandes forças do processo de globalização, dos grandes pilares. Essa diminuição das barreiras geográficas, ou muitos chamariam, o próprio Harvey, que é o grande teórico da globalização, chamaria isso de compressão do espaço-tempo. Legal, né? Com pressão do espaço-tempo, é exatamente a intensificação desses fluxos, graças a essa revolução dos sistemas de transporte. Costumo dizer, se você pensar em revolução industrial, você tem que pensar em revoluções. Eu colocaria no plural, porque é uma revolução do transporte, é uma revolução da matriz energética, é uma revolução urbana, é uma revolução de hábitos de consumo, é uma revolução de relações de trabalho, enfim, são várias transformações naquilo que genericamente a gente chamaria de revolução industrial. Então, isso tudo intensifica a circulação de mercadorias, de informações, de capitais, o processo de industrialização. E a marca disso, quer dizer, qual seria a grande consequência desse processo? E aí está os mecanismos de exploração. A intensificação da exploração é uma marca da expansão capitalista. Vamos voltar com a tese. Não existe acumulação sem exploração. Se essas potências centrais aumentaram seus mecanismos de acumulação, significam também que aumentaram seus mecanismos de exploração. Então, isso determina, por exemplo, a famosa expansão imperialista europeia, uma forte exploração sobre o continente africano, por exemplo, sobre as nações asiáticas, a América Latina, que também é alvo do colonialismo, é também um objeto de exploração das potências europeias e, posteriormente, dos Estados Unidos. Então, os mecanismos de exploração são mantidos e intensificados. E isso gera o quê? Um aumento das desigualdades sociais. O Carlos Porto Gonçalves, Carlos Walter, que é outro teórico muito legal da geografia, fala exatamente desses mecanismos. Mecanismos de exploração que têm toda uma consequência, todo um passivo social e ambiental. Porque a globalização, segundo Milton Santos, no seu livro Por Outra Globalização, é vendida como uma fábula. Somos todos uma aldeia global, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Todos nós estamos conectados. Mentira. A globalização é um processo extremamente excludente. Se compararmos as condições de vida da Somália com as condições de vida da Suécia, já sabemos o tamanho do abismo. Então, as desigualdades sociais são fortalecidas. Os impactos ambientais. Nossa plataforma vai cair realmente forte nos impactos ambientais. E nós vamos ver que eles vão crescer em escala. Vai para a escala local, vai para a escala regional, vai para a escala global. Porque isso ameaça a sustentabilidade de vários sistemas naturais na Terra. Ou seja, existe um enorme passivo ambiental de todo esse crescimento, de toda essa produção. E para fechar, a gente vai lembrar um outro geógrafo importante, chamado Pierre George, que fala o seguinte, que a globalização deveria mudar de nome. Deveríamos falar em americanização. Porque o grande promotor da globalização foi os Estados Unidos da América, quando os norte-americanos, através do chamado Fordismo, a chamada produção em massa, a massificação do consumo que vem como consequência dessa produção, vai criar o chamado American Way of Life. Gostaram do meu inglês? American Way of Life. Entendendo isso como um mecanismo que, se você pensar, quem globalizou o cigarro? Estados Unidos. Quem globalizou o cinema? Estados Unidos. Quem globalizou o rock? Estados Unidos. Quem globalizou o telefone? Estados Unidos. Quem globalizou a geladeira? A televisão, o automóvel, o mercado de ações, a guerra, as armas. Enfim, o que você quer, o que você estiver pensando aí, passa pelos Estados Unidos esse mecanismo de globalização. Portanto, não é à toa que os Estados Unidos comandou o capitalismo durante todo o século XX e o prognóstico é que continue comandando por um tempo ainda bastante ou relativamente grande. porque, apesar do crescimento chinês, o que nós estamos vendo é que o Tio San não perdeu ainda o seu posto, o seu trono. É isso? Então, não se esqueçam. Olha só. Segunda fase. Retomando. Segunda fase da globalização. Prestar muita atenção que ela tem a ver com o capitalismo industrial. Prestar atenção que nós estamos falando de revoluções energéticas e revoluções dos sistemas de transporte. atenção ao conceito de fluidez espacial, fluxos rápidos, diminuição de custos e aos impactos. O aumento da exploração, aumento das desigualdades sociais, impactos ambientais e a promoção do American Way of Life. É isso aí. Te espero agora para o terceiro vídeo. Vamos lá para a terceira fase do processo de globalização que é o capitalismo financeiro. Grande abraço.